Hoje, ele não sentiu dor. Ele estava em paz. Sinto muito pela sua perda. É a Morphe? Ela... Ela cresceu. Brand, você sabia? Ele te contou, não é? Você sabia? Tudo foi uma farsa. Vocês nos deixaram aqui. Para sufocar. Passar fome. O meu pai também sabia? Pai. Eu só quero saber. Se você me deixou aqui para morrer. Eu só quero saber. O meu pai dedicou toda a vida dele ao plano A. Eu não tenho a mínima ideia do que ela está falando. Eu tenho. Ele nunca teve esperança de tirar o povo da terra? Não. Ele tentou resolver a equação da gravidade por 40 anos. Amélia, seu pai resolveu essa equação antes mesmo que eu saísse. Então, por que ele não usou? A equação não conciliava a relatividade com a mecânica quântica. Precisava de mais. Mais? Mais o quê? Mais dados. É preciso ver dentro do buraco negro. As leis da natureza proíbem uma singularidade nua. Romney, é verdade isso? Se um buraco negro é uma ostra, então a singularidade é a pérola lá dentro. A gravidade é forte demais. Ela está sempre escondida nas trevas, além do horizonte. É por isso que chamamos de buraco negro. Está bem, mas... Se pudermos ver além do horizonte... Não podemos, Cooper. Existem coisas que não devem ser conhecidas. Seu pai tinha que encontrar outra forma de salvar a raça humana da extinção, um plano B, uma colônia. Por que ele não disse às pessoas? Por que continuou construindo as extinções? Porque ele sabia que seria difícil fazer com que as pessoas trabalhassem juntas para salvar a espécie, não a si mesmas. Ou os seus filhos? Besteira. Você nunca teria vindo aqui a menos que acreditasse que iria salvá-los. A evolução ainda precisa transcender essa simples barreira. Podemos nos preocupar de verdade, sem interesses, com aqueles que conhecemos. Mas esta empatia geralmente se restringe ao âmbito pessoal. Mas a mentira... Essa mentira monstruosa... Imperdoável. E ele sabia disso. Ele estava preparado para destruir a própria humanidade. Para poder salvar a espécie. Ele fez um sacrifício incrível. Não! Um sacrifício incrível está sendo feito pelo povo da Terra, que vai morrer. Porque, na arrogância dele, ele tirou a esperança de todos. Sinto muito, Cooper. Não há esperança para isso. Não. Nós somos o futuro.